Já tirei o filme ele chegando, ele vai chegar aqui agora. Pela venda a gente não vai ver. O que faz? Ah, mas é um barcalão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Traíra Aí, então tem uns lugares que não dá para nadar não, né? Mais forte que você Para combinar vermelho, vermelho e amarelo, amarelo Estou muito forte Opa Segura aqui Sandra Você foi no verdinho, Sandra É verde ou é amarelo? É amarelo É amarelo? É óculos escuro que vem verde Ele lá pegou Digo, mas pegou na internet não é nada Cuidado aí É triste, viu? Quer foto? Foto Tá na foto, né? Já deu uma... É Agora, agora igualizou, ó Já ia rolar, né? É um monte de pedra Aê Esses vídeos aí, viu? É um passo Eu estou seguro É É Eu vou aonde? Eu quero uma poltrona ali Eu vou aonde? Eu quero uma poltrona ali Eu vou aonde? A poltrona A não ser que... Eu te dou aqui É, meu pai Vai junto seu marido lá Eu vou lá Eu vou lá É a questão do equilíbrio do peso Eu vou Eu vou Eu vou acomandando a massa aqui, ó Ha ha A rainha A rainha Vem Que beleza, hein? E se fosse seis, Ana? Só ia aonde? Não, não cabe Só cinco, né? Cabe mais, mas o regulado do barco é assim É Eu não boto mais Quando tem criança que pesa menos, eu boto mais Mas você está de colete, colete nada para você Agora, cuidado com o celular, assim Porque quando deu o tranco, ele está voando no rio Cuidado com o celular, hein? É É Deixa o celular Tira logo agora Não, eu estou seguro Não, para fazer um contrapê É, eu acho que o Fábio vai ter que sentar aqui por cada equilíbrio, viu? É, eu sei o que eu vou Será que é o seu pai? Não Não O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL